Esses vacuums aqui quando madurar você vai vender? Não, não, acho que não vende. Um parente meu põe uma lojinha lá, um negócio numa bodega na Vila do Asfalto pra vender coisa, põe uma plaquinha lá. Tem o galinha caipira, vende o frango de granja e tem um pinto grande, mais de meio quilo. Mas dá um movimento bom daí? Mas olha, vem bastante mulher lá, mas ninguém compra nada, não sei o que elas querem. Eu lembrei, tinha uma história do tempo que emancipou Bilindrópolis. Faz anos já? Sim, faz tempo. Daí na época todo mundo queria correr pra vereador, né? E daí os que tinham mais dinheiro já se atracaram, porque eles queriam se eleger. E aí teve um comício, todo mundo em cima do palco e o pessoal começou a discursar, daí tava lá, um mais atrapalhado que o outro, mas iam falando conforme sabia. Levando em frente. É. Daí um disse, eu sou o maior produtor de leite aqui da região. Se eu for eleito, vou dar leite de graça pra todo mundo aí. E aí foi o outro lá. Eu sou o maior produtor e reprodutor aqui de inseminação de gado na região. Eu vou cobrir as vacas de vocês tudo de graça. Eles já olharam assim. Subiu um outro lá com uma cara de coitado e disse, e eu também posso até não parecer grande coisa, mas sou o maior consumidor de alfafas aqui da região. Tio e sobrinho. 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 Tio e sobrinho.